Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder, lá é nome eu folia Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juros Todo esse amor, reprimir esse grito, vou curtir esse samba no escuro Você que inventou a tristeza, ora tem a firmeza de desinventar Você vai pagar, é comprado, cada lágrima rolada, esse meu penário Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Você vai se amagar, vendo o dia arraiar, sem pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver, amanhã é nascer, esbanjar poesia Como vai se explicar, vendo o céu variar De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar Na sua frente, apesar de você, apesar de você Amanhã, amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia